E conheça agora a trajetória do novo presidente guatemalteco. Pérez Molina, general retirado do exército guatemalteco, prometeu durante a campanha eleitoral governar com mão dura, cabeça e coração. Ele vence as eleições na segunda tentativa, depois de ter sido candidato em 2007, quando recebeu 23,524% dos votos. Sua proposta de governo tem como principal objetivo combater a insegurança na Guatemala, país onde, segundo Pérez Molina, 70% dos cidadãos estão cansados dessa situação. Adicionalmente, propõe a reestruturação do Ministério de Governo e a refundação policial. Pretende conseguir um crescimento econômico entre 4% e 5%, priorizando o turismo, as exportações e serviços. Ele também deseja manter os atuais programas sociais e acrescentar o programa Fome Zero, que pretende diminuir o índice de desnutrição infantil, que afeta 1 milhão de crianças menores de 5 anos. Muito obrigado. Muito obrigado.